e fala galera do canal beleza tô passando aqui para agradecer a cada um de vocês e me desculpar sobre a minha ausência no canal e assim galera assim como eu fiz aquele projeto do é da caixa residencial eu tô fazendo um novo projeto aqui para o meu filho que é um cinema em casa é assim eu fui no mercado livre comprei uma uma tela é uma lona na verdade né que ela veio com velcro e tal vou mostrar aqui a vocês para vocês acompanhar valeu então galera essa daí é a tela que foi a vocês são 100 polegadas beleza então é uma lona né ela vem vários velcros aqui ó essa parte cinza escura aqui é para dar o contraste e mais aqui ó também veio velcro reserva só que eu já aproveitei e colhi logo tudo no começo ela ficou um pouco amassada mas depois ela com o tempo ela foi ficando mais mais lisinha quanto a isso aí tá tranquilo então galera o material que eu usei foi o seguinte eu usei essa fita branca aqui para isolar essa fita preta aqui eu tava usando no começo tava só colocando essa fita preta aqui ó onde tá pintado de preto só que ela tava soltando né não tava aguentando não sei se era porque eu não sei se é porque eu tinha esticado demais ou era por causa do calor e usei essa tinta preta aqui para pintar ó eu vou mostrar vocês aí como é que eu tava fazendo tudo beleza mas ficou show de bola e o projetor vai chegar essa semana em breve estarei gravando aí então galera basicamente eu usei isso aqui ó a fita branca vocês podem ver coloquei para proteger esse lado aqui para não manchar a lona e coloquei no espaço de dois dedos mais ou menos né meu negão que é o cantinho dele onde ele vai ficar brincando e até que sim agora eu vou poder assistir meus jornais em casa novela eu não gosto muito não não é legal e dá aula para a galera aí o que é nada só que é isso né meu pai é não é galera aquele abraço fique com deus e é nóis beleza show de bola